Oi gente! No vídeo de hoje eu trago mais uma finalização metade-metade. Só que dessa vez eu não vou testar dois produtos diferentes. Eu vou usar o mesmo produto, o mesmo creme de pentear, mas desse lado de cá eu vou deixar o meu cabelo bem molhado e desse lado de cá eu vou deixar o meu cabelo de úmido pra seco. Eu decidi trazer esse vídeo aqui porque eu vejo que dá muita diferença, né, na hora de finalizar, quando você tá com o cabelo bem molhado e quando você tá com o cabelo quase seco. E eu vejo que tem muitas meninas que amam finalizar o cabelo bem molhado, né, assim, encharcado, pingando. Já outras meninas preferem finalizar com o cabelo praticamente seco e eu vejo que isso varia bastante, né. E no meu caso, como é que funciona, né? Eu sou muito assim... Tem época que eu tô finalizando o cabelo mais molhado, tem época que tá mais seco, outras vezes meio termo. Varia muito de acordo com o jeito que eu quero o meu cabelo no momento, né? Isso que é legal dos nossos cabelos cacheados, crescos e ondulados. É essa versatilidade. Dependendo da quantidade de produto que você usa, da quantidade de água, da forma que você finaliza, o cabelo fica completamente diferente. E vocês vão ver isso nesse vídeo. Então é isso, bora lá! O creme de pentear que eu vou usar hoje é esse potão aqui da Scala, de banana e bacuri. Eu vou deixar o link aqui nos cards de um vídeo de finalização metade-metade, só que com dois potões diferentes da Scala e um dos lados eu usei esse. Então quem quiser assistir depois, eu vou deixar o link aí nos cards. Então desse lado de cá vai ser a parte do cabelo praticamente seca, né? Ele tá quase 100% seco, tá úmido mesmo. Assim, eu não recomendo finalizar o cabelo 100% seco mesmo. Eu sei que tem gente que finaliza o cabelo assim, mas eu acho que acaba atrapalhando um pouco a performance do creme de pentear também, né? Os cremes de pentear, eles têm uma performance melhor se tiver pelo menos um pouquinho de água ali. Mas aí também vai do seu gosto, né? Enfim. Em muitos salões, né? Muitos cabeleireiros e tal, profissionais dessa área, recomendam que você finalize o cabelo bem molhado. Como é o caso desse lado de cá, né? Que a gente vai fazer depois. Porque eles dizem que você economiza mais produto, né? Então vocês vão ver que desse lado de cá, eu vou acabar usando mais creme mesmo. Porque do lado de cá não vai ter tanta necessidade. A água vai ajudando na definição do cabelo, vocês vão ver melhor depois. Eu sinto também que o cabelo com mais água fica mais leve. Isso é o caso do meu cabelo. Mas tem muito cabelo que quando usa mais água, ele fica com menos volume. Enfim, assim, cada cabelo é um cabelo. Até cabelos que têm a mesma curvatura podem reagir de diferentes formas. E vai também do produto que você tá usando. Tem produtos que funcionam melhor com o cabelo mais molhado. É o caso dos cremes da Soul Power. E se você tiver com o cabelo muito, muito seco, eles não funcionam. Eles precisam de um pouquinho de água ali, pelo menos um pouquinho, pra ter uma performance melhor. Então, tudo é teste. Outra coisa que me motivou muito a trazer esse vídeo é o seguinte. Muitas meninas, né, cacheadas, crespas, onduladas, reclamam que o cabelo, às vezes, se acostumou com creme, né? Ah, eu uso o mesmo creme há um tempo e o meu cabelo não tá ficando legal com esse mesmo produto que antes dava certo e tal. E assim, tem gente que fala que o cabelo realmente acostuma com o produto, tem gente que fala que não. E não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende aí também do seu cabelo. Mas uma dica prática que você pode fazer, né? Se o seu cabelo tá com esse problema, né? De ter se acostumado com o produto, não tá dando certo. É tentar usar o mesmo produto de diferentes formas. Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Um dia você finaliza com o cabelo mais molhado. Outro dia você finaliza com o cabelo úmido pra seco. Um dia você testa aplicar pouco produto e muita água. Outro dia, mais produto, mais água. E aí você vai variando, vai testando diferentes combinações pra você ver se o produto performa melhor no seu cabelo. Outra dica também sobre isso, né? São as estações do ano. Às vezes, um creme que tava dando super certo pra você no verão, talvez não vai funcionar tanto no inverno. Porque quando o clima muda, influencia bastante no nosso cabelo, né? Então, fiquem atentas a isso também. Gente, olha a força do hábito. Eu peguei aqui o borrifador pra usar aqui. Quase, gente, que eu molhei o cabelo. É porque eu gosto de deixar o meu cabelo médio, sabe? Nem tão, assim, de úmido pra seco, igual tá aqui. Mas também nem tão encharcado e pingando, como vai ser desse lado de cá. Mas, enfim, daí eu ia molhar aqui um pouquinho. Mas não vou fazer isso, né? Ah, não esquece de clicar aqui no gostei e de me contar aqui nos comentários como que vocês costumam finalizar o cabelo de vocês. É com o cabelo mais seco, úmido, bem molhado, encharcando? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. E falem também qual tipo de cabelo de vocês. Prontinho. Ó, eu acho que ele vai ficar com o efeito mais durinho, sabe? Então, vamos lá pra esse outro lado, né? O borrifador já tá ali preparado. E eu realmente vou deixar o cabelo bem encharcado, pingando. Que é assim, geralmente, que, como eu falei, né? Os cabeleireiros, os profissionais falam que tem que finalizar, né? E tem alguns salões que até usam essa técnica de deixar o cabelo assim, pingando mesmo. Então, vamos lá. Cabelo pingando. Nossa, eu acho que eu até exagerei. Exagerei e derramei um monte de água aqui, mas enfim. Cabelo encharcado. Agora, ó, peguei bem menos produto. Porque se eu vier com muito produto aqui, vai virar uma coisa terrível. Peguei mais um pouquinho. Então, essa é a coisa, né? Você acaba economizando também, né? Na quantidade de produto e tal. Dizem que o cabelo fica mais hidratado. Porque ele suga bem a água. Aqui, ó. Eu coloquei bem menos produto que é do lado de cá. E tá dando já essa espuminha, né? O creme vai emulsificando. Dizem que dá mais brilho também, né? Que o cabelo fica mais brilhoso. Eu gosto, assim, da sensação. Porque o creme desliza muito facilmente, assim. O cabelo desembaraça super fácil. Gente, se vocês verem o trisquinho de produto que eu tô usando. Sério, assim, esse pote iria durar uma vida. E é aí que tá, né? Qual foi a minha experiência das outras vezes que eu fiz a finalização desse jeito aqui? Fica bem bonito na hora. O cabelo realmente fica bem brilhoso. Define e fica leve. Os cachos ficam bem soltos. Mas, no dia seguinte, o cabelo tá com mais frizz. Alguns cachos já se desfazem. Porque o cabelo fica muito leve, né? E o meu cabelo, quando eu aplico pouco produto. Ou um produto mais leve mesmo. Ou quando eu diluo muito na água. Como eu tô fazendo aqui, né? E pouco produto também. Enfim, meu cabelo não dura. Então, é aí que tá, né? Eu gosto do meio termo justamente por isso. Porque desse jeito aqui também. A experiência que eu tenho é que o cabelo fica muito pesado. E às vezes, no dia seguinte, até fica opaco, sabe? O cabelo fica opaco de tão pesado que ficou. Então, por isso que eu gosto de equilibrar, sabe? Não é nem assim, nem assim. Mas vamos ver hoje como que vai ser, né? Assim, se a gente consegue perceber essa diferença. Prontinho. Ó, finalizei desse lado de cá. Encharcado. Derramei água aqui no chão. Mas enfim. Esse lado de cá já tá começando a ficar durinho. E esse aqui, pingando. Agora, eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente. E eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei, toda maquiada. Deixa eu já falar pra vocês as diferenças. Desse lado de cá, o cabelo tá muito durinho. Sério. Tá super com aquele efeito mais durinho. Já do lado de cá, tá muito leve. Só aqui na frente que deu um pouquinho de efeito durinho. Mas o restante, hiper mega leve. Outra coisa que eu reparei, é que aqui, parece que o cacho ficou mais aberto. Não é aberto, né? Tipo, ele meio ficou mais desencolhido. Já do lado de cá, o cabelo ficou mais encolhidinho. O cacho parece que ficou mais fechadinho. Aqui, como vocês podem perceber, o cabelo tá mais leve, ó. As mechas estão mais leves. Deu um pouquinho mais de volume. De cá, tá com menos volume. Isso é algo muito interessante, porque eu vi que em alguns cabelos, o lado que tem menos água, né? O lado que tá mais seco, ficou com menos volume. E no meu caso, é o contrário. Fica com mais volume. Porque eu preciso de mais creme, pra eu conseguir desembarassar. Porque se eu colocar pouco creme com o cabelo quase seco, tipo, o negócio não desembarassa. Não funciona. De cá, ficou mais leve. De cá, mais pesado. Mas, olhando assim, os dois lados estão bonitos. Eu acho que os dois ficaram com brilho. Desse lado de cá, ainda não perdeu o brilho. Mas aí, é que tá o negócio do day after, né? Provavelmente, amanhã, esse lado de cá vai ficar mais opaco. E esse lado de cá, vai ficar mais leve. Os cachos vão se desfazer mais. Agora, eu vou pegar esse olhinho aqui da Vela, da linha Nutri Curls. Eu amo esse óleo, muito cheiroso. Dá bastante brilho. Eu vou usar ele, pra ajudar a tirar esse efeito durinho, sabe? Do cabelo. Principalmente, desse lado de cá. Ó, me contem aqui nos comentários, qual lado vocês mais gostaram. Desse lado de cá, ou do lado de cá. Eu, particularmente, gostei dos dois. Não sei qual que eu gostei mais, de verdade. Mas, eu gosto, como eu falei, do meio termo, né? Nem tão molhado, e nem tão seco. Os dois encolheram bastante aqui, principalmente nessas mechas, que são as que mais encolhem. Essas que ficam aqui, bem pertinho da nuca. Eu não vi diferença, em relação a qual lado demorou mais pra secar. Os dois, eu achei, demorou o mesmo tanto. Por dentro, os dois ainda estão um pouco úmidos. E assim, eu não iria usar o secador, porque eu acho que vai tirar o efeito, né? De cada um dos lados, talvez mude. Mas, como eu sempre uso, e eu vejo que muitas de vocês gostam de ver também, eu vou usar. Então, vamos ver se esse lado de cá vai perder muita definição, vai ficar muito leve. E se esse de cá vai continuar definido, se vai embaraçar muito, porque tá pesado. Enfim, já volto com o cabelo desencolhido com o secador. Voltei, ó, cabelos desencolhidos. E assim, os dois se mantiveram aqui. Eu realmente não bati muito o secador em todo o cabelo. Só dei uma desencolhida aqui, nessa parte da nuca, que é onde mais encolhe. E foi isso. Eu não vi muita diferença. Eu achei que esse lado de cá manteve a definição bem. De cá também não se perdeu muito, ó. Só que aqui já tá começando a dar mais frizz. Mas, é isso. Me contem aqui nos comentários qual foi o lado favorito de vocês. Como vocês costumam finalizar o cabelo de vocês também. Vamos aproveitar aqui os comentários pra trocar dicas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!